Música Então vamos lá Atletas prontas, arbitragem prontas, filmagem pronta Eu quero chamar agora o atleta do pole azul Ele é representante da equipe caralhente Senhoras e senhores, Eduardo Música 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 da equipe, Davi Amotim, senhoras e senhores, calma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Jumbo, 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 Jumbo Vamos lá! Boa! 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 Calma! Relaxa, calma! Relaxa! Vamos ser amigo, pô! Tudo bem! Vai dar calma! Respira! Boa! 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 E oto! Oto ensina! Viva! O que é isso? Bom dia. Comparacidade e aquecimento Viva e velho, encarno, satisfeito, viva e velha Da Luciano e da Titina, encarno, satisfeito, comparecidade e aquecimento Atente aos meus comandos, ok? Segundo round, lutem! Oê, 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 oê! Separe, separa Oê, 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 oê! Oê, 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 oê! Oê! O que é isso? O que é o que é o que é? Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa!